Ó, essa música que eu vou cantar agora, essa música é do Cleitinho, Cleitinho Persona Cleitinho? É, essa música vai ser lançada em todas as plataformas digitais agora É a música que eu fiz com o Mumu e eu vou cantá-la aqui pra vocês Vamo lá Assim gente ó Dessa vez, não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Para agora e não tem nenhum passo a mais Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a dona vem e nos retona Sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existirá melhor que a mão da gente Um milhão de milho e sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim? Não para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peça o tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez, o tempo é o fim Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a dona vem e nos retona Sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existirá melhor que a mão da gente Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim? Não para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peça o tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez, o tempo é o fim Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim? Não para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peça o tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez, o tempo é o fim Se quiser um tempo Lamento dessa vez, o tempo é o fim Obrigado, muito obrigado A base, a base vem forte, graças a Deus Obrigado Muito bom, tá meu filho? Obrigado Fico muito feliz, cara Toda vez que a gente reconhece um talento